Trágico acidente, na madrugada dessa quinta-feira 24, houve uma colisão frontal de moto na estrada que liga a Almenara Rubim, que deixou duas vítimas fatais. Uma das vítimas se chama Zé Pedreiro e a outra foi o jovem Paulo Batoré. Ambos da cidade de Almenara, Minas Gerais. Solidariedade aos familiares e amigos desse trágico acidente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL